Perú News hoje, tudo o que você precisa saber sobre o Peru. Liga Mundial de Surf 2024, o Bilabong Senhoritas Open Pro começou em Punta Hermosa. Na Praia de Senhoritas, em Punta Hermosa, começou nesta quarta-feira o Bilabong Senhoritas Open Pro, evento que pertence à World Surf Liag. Entrada gratuita. Nesta quarta-feira começou o Bilabong Senhoritas Open Pro, competição da World Surf Liag que acontece até o dia 17 de fevereiro na Praia Senhoritas, em Punta Hermosa. O torneio de surf conta com a presença de vários expoentes por o Anos, referências da prancha como Luca Messinas, Sol Aguirre, Miguel Tudela e Arena Rodrigues. Estiveram presentes também Roberto Perdigão, tour manager da WSL, Gabriel Vilarani e Sebastián Rubio. Já estamos todos listos, super preparados, se Viananlui Buenas Olas para el Campeonato Y vamos a representar al Perú de la mejor manera como siempre, declaró en la conferencia de presente a Cicón Luca Messinas, bicampeón panamericano Y que por segunda vez consecutiva competirá en los Jogos Olímpicos. Tem algumas meninas vindo do Brasil, do Equador, Argentina, Chile, e acho que vai ter um nível super bom para, que é esse, mil pontos, disse Sol Aguirre. Liga Mundial de Surf no Peru O Blabong Senhoritas Open Peru é o primeiro evento da World Surf League da temporada 2024 na América do Sul. O tour inclui etapas do QS 1000, Reliefing Serias, e JQS, para os juniores, e colocará frente a frente os melhores surfistas da região, nas categorias masculina e feminina. O Open QS é uma data da atual temporada 2023 a 2024 que soma mil pontos ao ranking regional que se encerra em março. Enquanto isso, o Peru Junior é a primeira etapa do Circo Rito Regional do ano e uma das poucas datas que classificam para o Mundial de 2025. Temos juniores, Open, masculino e feminino. Temos recorde de inscrições e bons surfistas de toda a região. Queremos convidá-los para virem curtir esse show, com os melhores, da América do Sul, explicou Gabriel Villarane. As etapas da competição começaram no dia 14 de fevereiro e a entrada é gratuita ao público. Deixe-nos o seu comentário e inscreva-se para continuar crescendo e siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Youtube, Instagram e TikTok. Diante dessa situação, Guerreiro tomou a decisão de não expor sua família a maiores riscos e decidiu não jogar pelo César Vallejo. Apesar da decisão, o clube César Vallejo insistiu para que Guerreiro cumprisse o seu contrato e se apresentasse em Trugilo. Porém, o jogador está no Brasil e se recusa a viajar ao Peru por preocupação com a segurança de sua família. O advogado de Guerreiro, Julio Garcia, explicou que a situação jurídica é complicada, uma vez que o clube não concordou em rescindir o contrato nem solicitou uma compensação financeira pela violação do acordo. Por outro lado, Paolo Guerreiro está numa encruzilhada quanto ao seu futuro desportivo. Apesar do desejo de continuar jogando futebol, as ameaças à sua família geraram incertezas sobre sua continuidade no esporte profissional. Guerreiro enfrenta a difícil tarefa de resolver o vínculo com César Vallejo e ao mesmo tempo proteger a segurança de seus entes queridos. Em suma, Paolo Guerreiro é obrigado a tomar uma difícil decisão entre a sua carreira desportiva e a segurança da sua família, após enfrentar ameaças distorcionistas. Embora tenha anunciado sua decisão de não jogar pelo César Vallejo, o clube insiste para que ele cumpra seu contrato, o que gera incertezas sobre seu futuro no futebol por ano. Perú News hoje, siga no Facebook e Instagram.